Olá, como vocês puderam ver, hoje tem resenha desse produtinho aqui, ó, o novo blush da RK By Kiss, o Melon Pop, de todas as cores. Então, vai levar meio segundo aqui embaixo, tem inscrever-se, clica em cima no sininho, deixa um like que me ajuda muito. Bom, a recomendação da maior parte dos blushes líquidos e cremosos é que seja aplicado com a pele sem selar, porém, eu sei que tem muita gente que gosta de selar a pele toda, então, eu vou fazer um lado com a pele selada, um com a pele sem selar, tá? Eu tô aqui sem selar, nem passei contorno pra não interferir no blush, vou selar esse lado aqui com um pouquinho pó solto, eu vou usar o Skin Perfection da Eudora. Vou começar aplicando desse lado que tá selado aqui, com uma esponja, essa aqui é aquela de fibra da Macrylan, vou começar com a cor Rose Pop, que é essa corzinha aqui. Então, vamos lá ver se vai dar certo. Ele é um blush mais seco do que a maioria dos blushes cremosos que eu tenho, tá? Então, acho que a gente vai precisar pegar um pouquinho mais, ó, já veio, tá aplicando bem fácil. Ó, pigmentou bem essa cor, esse é um tom de rosa um pouquinho mais frio, bem lindo, bem barba, assim, bem boneca, tá? Ficou até forte demais, né? Mas é melhor pra vocês verem melhor a cor, né? Abriu um pouquinho só da base, gente, mas talvez essa esponja não seja tão macia, né? Então, eu vou com esse pincel do lado que não tá selado, vou pegar aqui o produto, ó, é o jeito que eu costumo passar. Depois eu vou aplicar com os dedos também outra cor, pra gente ver como é que ele fica. Ó, ele é um produto que não é extremamente pigmentado, então isso é bom, porque a gente pode construir camada sem medo, sabe? De ficar uma chinelada. Principalmente pra quem não tem muito treino com maquiagem, é importante não ser muito pigmentado, na verdade. Olha, desse lado ficou bem mais sutil, né? Aqui ficou mais chinelada, desse lado ficou bem mais sutil, pra vocês poderem ver melhor a cor e a textura. Fica uma textura bem bonita, tá? Ao toque ele é bem sequinho, ele é uma forma bem diferente, assim, você parece bem sequinho, assim, e depois que você passa parece que ele fica meio que pó, sabe? Ele não fica com brilho, não, ó, como se fosse molhado, cremoso, não. Ele seca como se fosse um pó. Esse brilho que tá é provavelmente da minha base, que é um BB Cream. Agora o Rose Pop. É um pouquinho mais intenso que o anterior, aí ficou bonitinho na boca. Gostei muito nos olhos, gostei muito dessa cor. Vamos pra segunda cor, que é o Coral Kiss, essa corzinha aqui, que aqui ela parece bem neutrinha, né? Só que na pele ela é bem quente, ela engana um pouquinho. Aqui parece que tirou menos a base. Com o pincel bem fofo. Ó, é uma corzinha em mim que sou morena, que ela não aparece muito, não. Só se eu pesar mais a mão. Agora vamos pro lado que não tá selado com esponja, eu limpei minha esponja. Nossa, com a esponja vem muito produto, gente. Engraçado, eu achei que viria muito menos. Vem bastante produto com a esponja. Olha, tá mais pigmentado desse lado, né? Claro que o lado sem tá selado, ela vai pigmentar mais, tá? Olha o acabamento do lado com a esponja. Não retirou a base, então provavelmente era porque tava selado mesmo, tá? Então, aconselho a passar esse blush, que é um pouco mais seco, com a base sem selar. E esse lado. Passei o Coral Pop nos olhos e na boca. Engraçado que essa cor ficou mais ressecada nos meus lábios, marcou mais. A textura da minha boca é muito ressecada. Então, pra boca eu já não gostei tanto, pros lábios. Vamos pra cor Red Pop, que é esse tom aqui, ó. O mais quente, com fundo mais vermelho. Vou aplicar agora com os dedos pra ver se vai dar certo. Não tirou a base, tá? Pigmentou fácil. Espalhar com os dedos foi muito, muito fácil, gente. Dá super certo espalhar com os dedos. Isso é bem legal, né? Porque muitas vezes a gente não tem as ferramentas, né? Então, essa opção de espalhar com o dedo é bem legal. E esse é o mais pigmentado, pelo menos até agora. Então, tem que tomar um cuidadinho. Quem é bem clarinha, tem que pegar bem pouquinho. Mas ele é legal, que dá pra ir construindo camada, sabe? Ele não pigmenta logo de vez, não. Agora, do Red Pop, que é a cor mais quente nos lábios, do checho e olhos. Eu amei. É o mais pigmentado também. Tem que tomar bastante cuidado. Gente, vou deixar um outro vídeo de uma resenha maravilhosa de uma menina Yara Inácio, que tem a pele bem mais clara do que eu, tá? Agora, vamos vir pra última cor, a Summer Pop. Vou vir desse lado aqui, que tá selado, com uma esponjinha bem mais macia, essa da Rica. Pra ver se foi uma esponjinha que, de repente, tirou o blush, né? É, esse lado aqui, ó. A base não tá saindo. Provavelmente a esponja, que é aquela de fibra, ela é mais durinha. Essa aqui é bem macia. Tô indo com cuidado, porque já levei muita chinelada, né, nesse vídeo. Olha que tonzinho lindo, gente, que flush. Ó, do lado sem ser pigmentado, gente. Sem estar selado, pigmenta muito. Então, tem que tomar um cuidado. Eu amei nos lábios e amei nos olhos. Ficou bem bonito. Gostei bastante. Tem que ver só se não vai acumular nos olhos, né? Na boca ficou bem igual um lip tint. Bem aveludado. Bom, agora são 5 horas da tarde. Então, tem mais de 6 horas que eu tô maquiada. Quis dar um update aqui. Lembrando que eu não passei bruma, não selei a pele. Ó, tô na luz natural. Que já tá bem escuro. E a pele tá belíssima, super pigmentada. Não saiu nada da pigmentação, tá? Nada, nada. E a pele tá super bonita, sem marcar nada. Estou impressionada com o resultado. Bom, então, vamos começar com todas as comparações? Eu quis começar com esse aqui, ó. Que é o tom mais quente, Red Pop, com fundo mais alaranjado, tá? Aí, eu coloquei o Red Pop aqui. Ao lado, eu coloquei o Calm Blush, que é esse aqui da Mari Saad, ó. Um tom bem de laranjinha. Depois, aqui, eu coloquei esse aqui dessa paletinha da Ruby Rose. Super acessível, a Peach Cheeks. Coloquei esse segundo tom aqui. É esse aqui. E esse tom aqui, é esse aqui. E, por fim, coloquei esse aqui, o My Blush da Vizela, na cor Peach Glow. Que é esse último aqui, ó. E nós, a gente pode observar aqui. Esse aqui, da RK By Kiss, ele é o único sem cintilância total. Os outros, ele tem um certo shimmerzinho. Esse aqui fica totalmente mate. Mas, eles têm um subtom muito parecido. Sendo que esses daqui são mais parecidos entre si, porque o Melo Pop é bem mais pigmentado num tom de laranja, tá? Mas, vocês podem ver aí a comparação. Vou abaixar um pouquinho a luz aqui pra vocês verem. Só que, olha, eu achei um dupe praticamente perfeito. Esse aqui, ó, o Blushing Stick da Mari Saad, na cor Coral Kiss. Olha isso, gente. Vê se não é parecidíssimo. Eu achei muito, muito parecido. Me conta aí o que vocês acharam. A próxima cor agora é a Coral Pop, que é esse tomzinho aqui. Aí, eu coloquei pra comparar. Aqui tá a Coral Pop. Aqui, a segunda, tá aquele Oh My Blush da Bisela, na cor Pêssego. É, Peach Glow, aliás. Depois, tem o Glow Play da MAC. Presta atenção, gente. O dupe. Perfeito com essa cor da RK By Kiss. Eu estou, assim, abismada. Esse blush é caríssimo. É quase 200 reais. Isso aqui é na cor Grand, tá? Eu vou até fazer um vídeo só pra esse dupe aqui, porque merece. A textura, inclusive, é bem parecida. Não é idêntica, mas a cor eu achei idêntica, tá? Essa terceira cor aqui é dessa paleta super baratinha da Ruby Rose. É Berry Chicks. Esse tom do meio aqui, ó. Mas ele é um tom mais frio, como vocês podem ver. Mais puxado pro rosa. Enquanto a cor coral da RK By Kiss é mais quente, puxada pro pêssego. Mas é igualzinho o blush da MAC. Me conta aí o que vocês acharam. Vou abaixar a luz um pouquinho. O Rose Pop, esse aqui. Tá? Esse aqui primeiro, então, é o Rose Pop da RK By Kiss. Depois vem com o da MAC, a cor Grand, que a gente já tinha comparado com o outro. É bem mais parecido com o anterior. Depois vem o All My Blush da Visela, na cor Peach Glow, que é muito mais quente. Não tem nada a ver com essa cor da RK By Kiss. Depois eu coloquei duas cores dessa paleta da Essence, de edição limitada. O de Vibes Good Memories. Que é essa cor aqui, é essa primeira aqui. Mais cintilante, mais... Menos intensa do que a da RK By Kiss e mais fria. A outra cor é essa aqui, que é bem parecida até com a RK By Kiss, mas tem cintilância. Apresenta bastante cintilância, tá? Depois eu vim com essa paletinha aqui, ó. Desculpa, gente, a situação, mas eu uso muito essa paleta. Ela é maravilhosa. Baratinha da Ruby Rose, a Rose Cheeks. Vim com essa cor aqui, ó. Esse tom de rosa mais queimado é esse. É um do tom mais parecido com esse da RK By Kiss, só que ele tem cintilância, tá? Então, por isso, não fica tão parecido. E por último, eu venho com o queridíssimo Blusting Stick na cor Berry Kiss da Mari Saad. Que é essa última cor aqui, ó. Que é uma cor que tem um tom mais terroso, no fundo. Tem mais vermelho na composição do que esse da RK By Kiss, tá? Então, essas são as comparações. Vou mostrar em luz baixa pra vocês. Vamos pra última cor agora, que é o Summer Pop, que é o mais intenso deles todos. Esse aqui, ó. Aliás, o Red Pop é o mais intenso, desculpa. Esse aqui é o Summer Pop. Depois eu vim aqui, ó, com o Blush Stick Coral Kiss da Mari Saad. São bem parecidos, sendo que o Coral Kiss tem um pouquinho mais de rosa na composição. Esse aqui da RK By Kiss é mais pêssego. Depois eu vim aqui com o Calm Blush mais uma vez, que eu achei parecidíssimo. Só que tem cintilância. E é um pouco mais quente, tem um pouco mais de amarelo na cor. Esse aqui, ó. O Calm Blush. Depois eu vim com essa paletinha Peach Chicks da Ruby Rose. Super baratinha, que a gente já viu por aqui. Com essa cor do meio apenas. É essa cor aqui, ó. Ela lembra, né? O da RK By Kiss, mas é um tom menos intenso. E com mais dourado, mais amarelo. Por último, eu vim com esse Color Comfort, que é um batom da Candice Berenice, que pode ser usado como blush também. Na cor Terra Cotale, que é esse último aqui. Que realmente eu só coloquei por desencargo de consciência, mas não é nada parecido. Porque ele é bem puxado pra um vermelho, né? Pra uma cortelha. Tá? Gente, ó. Eu adoro fazer essas comparações. Se você também gosta, vai levar meio segundo. Aperta no like pra mim, que me ajuda muito. E se inscreve pra não perder nenhuma resenha. Vou abaixar a luz pra vocês verem sem a luz. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!